Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Foi anunciado agora há pouco uma triste notícia. Andrés Garcia, galã de O Privilégio de Amar, acabou morrendo aos 81 anos de idade. Quem deu a notícia foi sua família nas redes sociais. O ator sofria de cirrose hepática. Em fevereiro, Garcia já havia deixado uma mensagem de despedida. A causa da morte não foi informada pela família. O SBT lamentou a morte do artista, que fez um grande sucesso na emissora. Nós lamentamos o falecimento do ator Andrés Garcia. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.